e tu já parou para contar quantas horas do dia você fica na frente do celular rolando a tela do celular clicando em alguns anúncios e você não tá ganhando nenhum centavo por isso você sabe que enquanto você faz isso nessa plataforma que eu trouxe para você hoje você consegue receber um dólar exatamente isso você consegue receber entre 99 a 120 reais por dia se você executar exatamente as tarefas do jeito que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje gostou da ideia então não desce aqui embaixo se inscreva no canal ativa o sino deixa o teu like nesse vídeo cara mas deixa o like de verdade a meta para esse vídeo aqui é 500 likes fechou eu vou te mostrar nesse vídeo ainda várias provas de pagamento de um método que eu estou usando que está me possibilitando ganhar mais de 10 mil reais garantido todos os meses eu vou mostrar aqui na tela para você então se você quiser saber qual é esse método fica comigo até o final sem contar os bônus que eu vou te entregar 100% gratuito ainda nesse vídeo e deixando bem claro o link de cadastro como de costume está no primeiro link do comentário fixado então nessa plataforma você vai poder fazer lucros reais sem enrolação galera tem diversas formas de você ganhar dinheiro nessa plataforma então se permita conhecer e no final você toma a decisão sempre a decisão final é a sua fechou a plataforma está ativa desde 20 de junho de 2022 é praticamente está lançada recentemente galera mas ela já conta com 42 mil 111 usuários e já pagou até o momento cento e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e cinco dólares somente pela galera que já executou missões aqui dentro foi uma única pessoa que ganhou não foi várias pessoas que ganharam nessa plataforma essa plataforma galera ela te fala porque você deve se juntar a ela a nós em outras palavras aqui se você observar a empresa é estável nossa empresa contém três projetos em execução estáveis com mais de 1,6 milhão de vendas mensais ou seja não é você que vai comprar nada tá são grandes empresas que contratam essa plataforma para gerar tráfego para gerar anúncio para sua para os seus projetos por assim dizer e automaticamente essa plataforma ela contrata a nós usuários comuns todos os seres humanos para executar essas missões e ela divide a fatia desse bolo com a gente tá bom a plataforma também conta com sistema de referência que você ganha 21% de comissão nas indicações a Vinícius é obrigado a convidar então para ganhar não não é obrigado isso aqui é um extra que a plataforma te dá mas eu encaro esse extra como a principal o principal potencial para ganhar mais dinheiro nessa plataforma sem contar as outras missões que pode ser considerado esse eu na minha visão esse aqui é a melhor forma de você ganhar mais do que renda extra em qualquer plataforma eu vou te mostrar um hack um método que eu uso que é infalível é impossível tu não tem resultado com as indicações mas deixando claro não é obrigado você indicar aqui fala um pouco mais sobre a plataforma nossa plataforma de geração é de tráfego oferece grandes oportunidades para atrair clientes reais para qualquer tipo de projeto nossos anunciantes que são os clientes que contratam a plataforma obtém apenas tráfego de qualidade então a plataforma faz isso ela gera audiência para os projetos de quem contrata ela é mais ou menos como se fosse assim eu poderia muito bem contratar essa plataforma para gerar audiência para o meu canal do YouTube entendeu mas eu pagaria para isso nesse caso você é usuário vai simplesmente executar as missões que tem que ser executada e você vai ganhar por isso literalmente assim e como funciona o pagamento e você vai fazer o sistema de saque eu vou te mostrar agora renda diária como somos uma plataforma de publicidade você receberá seus ganhos diários como pagos para clicar em anúncios e o valor dos anúncios pagos podem chegar a 23 dólares vamos ver o que representa isso em real 23 dólares o dólar tá 5 e 24 dá 120 reais e 44 na cotação do dólar atual você entendeu a sacada vamos voltar aqui sistema de saque e você pode sacar seus fundos sempre que quiser não são necessários obrigações ou depósitos para poder sacar seus fundos ou seja a plataforma já tá deixando claro que tu não precisa investir para poder sacar os seus ganhos como usuário da plataforma e mais aqui embaixo galera mostra como você vai ganhar dinheiro essa opção aqui de anunciantes são para as empresas que contratam a plataforma tá E aí você não se aplica a nós nesse caso aqui se aplica a nós tá mas lembrando tu não precisa investir absolutamente nada aqui aqui são os ganhos diários dos níveis que tem aqui os sete melhores ganhadores estão aqui ó olha aqui ó esse cara que ganhou 35 mil dólares esse ganhou 33 e assim por diante você vai ter acesso a essas informações tá por isso que eu não vou ler aqui para não ficar esse vídeo longo sem necessidade aqui mostra alguns links úteis sobre a plataforma perguntas frequentes termos de condições notícias da plataforma registro conecte esqueceu a senha para você gerar uma outra senha e aqui são os meios de pagamento da plataforma a plataforma paga pela pai nem perfect money Bitcoin e a TRX a Litecoin e a USDT eu vou te mostrar também como funciona o sistema de saque o que tu precisa fazer para sacar detalhe tá fica tranquilo ou aqui tá o telefone da empresa a empresa não é brasileira como de costume eu trago aqui empresas que te pagam em dólar aqui tem um contato da empresa tem mais informações agora nós vamos fazer o cadastro na plataforma galera aí você tem que se clicar aqui aqui ó começar agora de cara a plataforma já pergunta para você se você é um robô você marca essa opção que não é um robô ele já vai liberar a para você a opção de registro de cadastro tá olha aqui ó liberou para mim a opção de cadastro eu clico aqui em registrar registra que é registrar aí eu vou preencher as informações corretamente marco essa opção e clico em registro você vai receber um e-mail e aí você clica lá para confirmar que você é uma pessoa real e não é um robô então a empresa é sério galera eu vou te mostrar agora vou logar na minha conta e te mostrar o layout mas antes como eu te prometi eu vou te mostrar a prova de pagamento que eu havia te falado no início desse vídeo galera se você observar aqui no topo você vai ver o Vinícius Vieira Nunes VVN empreendedor digital nada mais nada menos que minha conta bancária pessoa jurídica então eu vou te mostrar as provas de pagamento que eu acabei de falar para você no início desse vídeo dá uma olhada 2467 18 3.210 e 27 95 41 2034 87 10.222 269 1326 27 1692 e 53 agora vem aqui rapidão eu sei que você tá curioso para saber o que eu faço para ganhar dinheiro assim no piloto automático e para te ajudar a saber exatamente o exato processo e também vai ver outras provas de pagamento para você ver que não é apenas eu que ganho dinheiro assim no primeiro link da descrição eu vou deixar um vídeo para você assistir esse vídeo até o final lá vai você vai ver várias provas de pagamento você vai ver o exato processo que precisa seguir e aí no final você toma a decisão cara só que eu tenho que deixar muito claro só tem 100 vagas disponíveis ela vai esgotar rapidamente nesse exato momento se você clicar e o vídeo não tiver disponível no primeiro link da inscrição não tem vaga mais disponível porque já fechou a turma se tiver o vídeo disponível assistir até o final no final você toma a decisão porque sempre a decisão final é a sua só que se fizer sentido para você ganhar dinheiro no piloto automático de forma automática usando o celular de onde você estiver conectado à internet clique agora no primeiro link da descrição agora vamos voltar para o vídeo galera dá uma olhada no layout da plataforma o nome da plataforma lembrando é o tráfego monson eu acho que a pronúncia é essa mas o link está ali no primeiro comentário fixado tá se você observar eu já tenho aqui ó 4 dólares e 501 centavos de dólares tá eu tenho 150 ações já executadas na plataforma e eu já ganhei 4,501 dólares da equivalente a mais de 20 reais na cotação do dólar atual mas a primeira coisa antes de eu te mostrar todos os detalhes aqui você vem aqui na lateral esquerda na tela você vem em definições aqui você vai deixar muito claro para plataforma o que tu precisa sobre ela por exemplo se tu usou a senha sugerida pela plataforma você muda a senha aqui aqui galera está a opção de retirada o sdt significa dólar digital eu vou te mostrar agora como que você cadastra a tua conta Binance o mercado Bitcoin seja lá qual for se você não tem uma conta uma carteira digital para receber dólar digital faz o seguinte na descrição desse vídeo vou deixar dois vídeos um te mostrando como criar uma conta no mercado Bitcoin e outro vídeo te ensinando a criar uma conta e a sacar lá na Binance e aí como eu sempre uso a Binance que é maior do mundo eu acho a mais segura eu vou cadastrar minha carteira da Binance aqui se você observar eles estão solicitando aqui a opção de você usar perfect money é o sdt digital a pain ou outras formas de você receber tua o teu dinheiro aqui aí o que 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 você vai fazer você vai lá na tua carteira pega por exemplo aqui eu vou na opção de depositar porque eu tenho que pegar a plataforma vai depositar para mim eu vou pegar aqui por exemplo o sdt tá vendo aqui ó na Binance e aí eu vou pegar a trc20 aqui ó que eles estão solicitando lá liberou minha carteira eu venho aqui volta aqui na plataforma aqui eu coloco o meu endereço tá vendo o meu endereço atual de o sdt trc20 coloquei aqui ó colei o endereço aqui embaixo aquele já tá dizendo qual é o endereço e eu clico aqui em atualizar e automaticamente galera quando eu chegar no saque mínimo a plataforma vai solicitar o pagamento para mim de forma automática vendo aqui ó cliquei em salvar e ela já deixou salvo a opção de retirada então é assim que você vai fazer aqui em Finanças tem a opção de você depositar e retirar mas nesse caso depositar você esquece porque isso aqui é para quem contrata as empresas que contratam a plataforma elas precisam pagar para nós podemos executar os anúncios aqui dentro tá nesse caso o nosso papel principal vai ser executar as missões e retirar na plataforma e aqui mostra o saque mínimo na plataforma 10 dólares equivalente a 50 e alguma coisa de reais tá galera como eu já uso a plataforma alguns dias e eu indiquei algumas pessoas dá uma olhada aqui ó os níveis que a plataforma paga que o que eu já indiquei né que posso ganhar na plataforma tá vendo aqui ó ela mostra quem é VIP em outras palavras aqui embaixo fica o meu link de indicação rolando aqui em cima você vai tá vendo aqui aqui ó ganhos de membros nosso no nosso caso no seu caso no meu caso né que que você vai fazer o meu link de ganhar dinheiro nesse que eu já executei esse aqui eu tenho 10 opções de ganho vamos clicar aqui é o meu link de bônus cliquei aqui ele vai abrir para minha página o que que eu preciso fazer para ganhar dinheiro aqui galera é só clicar vou clicar aqui ao coletar ações cliquei aqui ele vai carregar a página de um patrocinador tá vendo aqui ó esse aqui são anúncios pago e eu preciso clicar aqui para coletar ações simples assim galera tá vendo os segundos aqui correndo eu preciso deixar esse segundo zerar aqui no canto superior da página onde o mouse tá passando então essa empresa aqui ela pagou para estar sendo anunciada aqui e eu cliquei e automaticamente a plataforma vai me bonificar por esse clima tá executando assim que zerar eu já vou colocar o dinheiro no meu saldo em outras palavras pronto eu preciso clicar agora em confirmar cliquei em confirmar já executei a primeira ação vou coletar mais um galera olha a quantidade que eu tenho aqui ó então vou coletar mais um como eu tenho 10 vou coletar mais esse preciso clicar aqui ó em coletar e aí ele vai zero vai o cronômetro vai começar a correr aqui no lado direito no canto superior direito da página que abriu essa é mais uma plataforma que também está pagando para aparecer aqui vou dar uma olhada assim que o cronômetro zerar você clica em confirmar e um detalhe se o cronômetro parar como parou aqui ó você clica na página também tá clicou na na página ele continua o cronômetro para ter certeza de que você vai estar com a página aberta detalhe tá clicou no anúncio você tem que você tem que aguardar na página você não pode sair da página que senão você não vai contabilizar os dólares para você terminou o cronômetro você clica em confirmar e você já colocou a grana no bolso você já entendeu não vou fazer tudo aqui agora vou fazer depois mas eu porque senão esse vídeo vai ficar muito longo voltando aqui galera para você copiar o teu link para indicar pessoas você vai no rodapé dessa primeira página aqui eu não painel ou você vai aqui ó aqui ó ferramentas de promoção aí você vai pegar outros links diferenciado por exemplo dá uma olhada nesse link aqui ó se eu pegar esse link aqui e cola ou abrir aqui a página ele vai mostrar que vai compartilhar esse link com seus amigos e aí os seus amigos podem ganhar 2 75 dólar até começando com 10 centavos de dólar até 2 e 75 dólares isso aqui essa página que vai aparecer para os seus amigos entendeu então o que que você vai fazer agora eu vou te mostrar como você vai compartilhar esse link primeira primeira coisa que tu vai fazer abrir o Google tradutor se você não sabe o inglês e coloca fórum de renda extra e traduz do português para o inglês copiei aqui vou no Google novamente e vou digitar exatamente o fórum de renda extra em inglês galera você vai abrir os fóruns e você vai responder a galera que está procurando renda extra entendeu nesses fóruns você vai responder com o teu link de indicação da plataforma aqui ó entendeu a sacada tu vai lá copia o teu link vai nos fóruns e responde a galera que está perguntando qual é o site que dá para ganhar renda extra qual é o aplicativo qual é a melhor forma de ganhar dinheiro rápido e assim por diante tem vários e vários fóruns aqui no Google é só você digitar vai no Google tradutor digita fórum de renda extra e traduz para o inglês copia o inglês vai lá no Google novamente cola e pesquisa olha a quantidade de fóruns que tem aqui você simplesmente vai responder a galera olha eu estou usando essa plataforma e eu estou gostando muito eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais sobre ela pronto simples assim você vai estar atingindo o público-alvo no momento certo na hora que ele está precisando de uma renda extra entendeu essa cara assim você pode fazer com Facebook com LinkedIn com Twitter com as principais redes sociais também assim você potencializa a forma de ganhar dinheiro nas indicações voltando aqui na página da plataforma no layout aqui da plataforma você vai aqui ó em minhas recomendações quando você começa a indicar olha aqui ó esse aqui a galera que já já entrou pelo meu link galera olha aqui ó 41 páginas somente de pessoas que se cadastraram pelo meu link eu já estou na plataforma desde dia 31 de agosto galera desde o dia 30 de agosto de 2022 tá vendo aí já fiz alguns saques na hora que que a plataforma me pagar esse aqui que você está vendo aqui ó eu vou solicitar o saque para você ver voltando aqui na plataforma você vai em minhas recomendações quando você começa a indicar você vai ver aqui a galera que se cadastrou através do teu link ó eu espero que que você já esteja cadastrado aqui no canal inscrito aqui no canal deixado o teu like comenta aqui embaixo desse vídeo Qual é a sua principal dificuldade em ganhar dinheiro pela internet na descrição desse vídeo eu vou deixar 17 top bônus para você exclusivo são duas playlists você vai ver a primeira com 11 top bônus e a segunda vai ter mais 6 top bônus 100% o que eu faço para viver 100% da internet independente de onde eu esteja fechou um forte abraço eu te encontro no próximo vídeo